É sim Talvez-me pode-me estirar o rei Que inestir-se não O reis que é na pele Alguém Eu não conheço sempre outros Mas que são mais Os alunos a ser só fiéis Deu o ar, forfait E já foi em desfait Revenilão de longe Usta vida Não acima Ainda não acima Revenilão de longe Mais Ainda não acima É não acima E mais Como se também Revenilão de longe Porfait Ainda não acima Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.